Este é o Manhattan, um coquetel sofisticado e atemporal que incorpora a essência da cidade de Nova York. É uma combinação de whisky, vermute doce e bitter, guarnecido com cereja. A bebida é conhecida por seus sabores equilibrados e final suave, sendo uma das preferidas dos entusiastas de coquetéis. O Manhattan é um coquetel sofisticado. É um coquetel sofisticado e atemporal que personifica a essência da cidade de Nova York, sendo uma das preferidas dos entusiastas de coquetéis. Música 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 Legenda Adriana Zanotto